Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal E hoje pessoal, eu estou aqui para ensinar vocês a instalar o Office 2013, 2016, 2019 que é o mais atual E de forma gratuita sem você gastar nada, ok? É claro né, de forma gratuita sem gastar nada, é lógico Mas enfim pessoal, eu vou estar deixando o link para download aqui desse programinha aqui, tá? Desse RAC aqui, que é onde vai estar o arquivo para vocês estar fazendo o download E eu só peço a vocês que se gostarem do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal Comenta aí se deu certo, ok? Então pessoal, primeiro, antes de qualquer coisa pessoal, você vai vir aqui ó Configurações do seu PC, atualização e segurança Segurança do Windows Aqui ó, proteção contra vírus e ameaças Você vai desmarcar aqui ó, proteção contra vírus e ameaças Você vem em LCA configurações e deixa aqui desmarcado, ok? Deixou desmarcado pessoal, fecha aí Você vai vir no seu arquivo aqui Você abre Office 2019, você clica E aqui ó, KMS Tools, dá dois cliques nele Aperta em Sim, ok? Aperta em Sim aí e vai abrir tudo isso aqui pessoal Com esse aplicativo aqui você pode também estar ativando o Windows 10 Está fazendo várias coisas aí, ok? Mas o foco aqui é o Office, então vamos clicar aqui em Office 2019 Clicou em Office 2019 pessoal, você vê aqui ó 2016, 2019, vou colocar Versão Pro, tem as versões aqui, vou colocar Pro, claro Aqui eu vou só marcar o que eu utilizo mesmo Se você utilizar todos, você deixa todos marcados, ok? Aqui ó, vou desmarcar isso aqui Single, eu vou deixar desmarcado Eu venho aqui na linguagem que eu quero Coloco em Português E aqui pessoal, você vai clicar em Install Office Aí você vai iniciar, ele vai iniciar a instalação aí E você aguarda aí que ele vai É rapidinho pessoal Agora minha internet aqui está no Wi-Fi Não está tão legal não, mas Ele vai baixar aí, ok? Ok Ele vai começar Começar agora que ele ia instalar pessoal Ele está aqui minimizado, tá pessoal? Mas vocês podem ver Ó Está em segundo plano Ele vai Continuar instalando aqui Eu vou dar uma cortada aqui no vídeo Para não ficar um vídeo muito longo, tá? Ele vai cortar Quer dizer, eu vou cortar o vídeo E vou Ó Já tem 2% Ele vai abrir aqui E ele vai instalando Eu vou dar uma cortada Já já eu volto Então o Wi-Fi Terminou Terminou aqui pessoal O Wi-Fi já foi instalado Tá? Você clica aqui em Fechar Eu perdi a parte Eu perdi a parte aqui do KMS Que eu tive que dar uma saídinha Mas aqui para ativar ele pessoal É bem simples, tá? A gente vai abri-lo aqui novamente Então sim Você vem aqui ó Office install De novo, né? Você vem aqui Utilites Certo? Você marca aqui ó Online KMS O seu pessoal Provavelmente vai aparecer aí na tela Alguma coisa Tá assim Você aperta, tá? Eu preciso aí dar uma pausa Tive que sair Então vou tá cortando aqui Ó Nenhuma chave do produto instalado Eu marco esses dois Venho nessa parte aqui ó Em cima Ele vai fazer aqui o procedimento todinho E você aguarde isso aí É bem rápido isso aqui, tá? Ó o produto de KMS Achou o produto aqui já E pronto Completa Significa pessoal Que o Office já tá instalado Você clica aqui no iniciar Vem aqui no Word Por exemplo, né? E ó Privacidade é importante Beleza Ele não pediu Ativação aqui em nenhum momento Ele não vai aparecer aqui a mensagem, tá? Pra você Se ele por acaso Aparecer alguma mensagem Você vem aqui ó Office Aqui novamente E ativa o produto Aqui Só clicar aqui pra ver se aparece algo diferente Pra vocês verem ó Produto detectado Chave Blá 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 Ativação com sucesso Eu vou abrir aqui ele novamente Vou ver se aqui Deixa eu ver aqui Não Deixa aqui Conta Ó O produto ativado Tá vendo? Dá aquela mensagenzinha aqui Tá? Eu precisei fazer o primeiro procedimento aqui Tá? Pra ele achar o código dele E depois a ativação E depois a ativação Vocês podem ver aqui Tá ativado Então é isso pessoal O procedimento é bem simples É Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida aí Pode deixar nos comentários Que eu vou responder o mais rápido possível Espero que tenham gostado Deixa o like aí Comenta Se inscreve no canal Compartilha aí pro pessoal Que esteja precisando Compartilha aí pros amigos Beleza Então é nós galera Tamo junto Valeu